Moça do Espelho é uma das mais executadas aí no Brasil, graças a Deus, né? Tamo batendo, tamo subindo bastante no rádio, subindo, bora fazer ela. Vamos lá então, Maicon e Matheus, vamos lá. Maicon e Vinicius. Vinicius. Com seu latão, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu venci de exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você Se fosse por você Se fosse por você Vai, Luiz Vinícius!